Fala galera aqui é o Mike junto com o Peck em mais um vídeo de Happy Wheels Fala galera aqui é o Peck começando aqui em mais um vídeo E bora jogar os melhores mapas da semana aqui no nosso querido Happy Wheels E se vocês gostam de Happy Wheels, bala no like Bala no like, tô falando muito isso agora mas é que tá galera, você tem que aprender que bala no like Aí ó, eu vou começar aqui com o mapa O Cavalo, The Horse Meu Deus, que que é isso? Ah amigo, se é um cavalo você tem que correr Ei, que que é isso véi? Ei! Nossa, eu tô me confessando amor pra menininha, matei também, enfim Ué, ué, você vai matar seu filho? Cavalo destruidor de amor Você viu que ele matou todo mundo que tava com o casal? Que que é isso que o triângulo tome? Triângulo, triângulo do amor Nossa, agora aqueles negócios chatos de vidro Esse mapa é pra mostrar que o cavalo é poderoso? Esse mapa é pra mostrar que eu morri, é que eu acho Vai no banheiro vai virar o que? Ganhei, hein Vai cagar no banheiro, hein Vamos resumir galera, eu sou um cavalo Que mata os casais, quebra um vidro e chega no banheiro Não fez nem sentir pra mim esse mapa É que o cavalo fez isso pra você, mas é pro cavalo É, pro cavalo deve ter feito Tem cavalo, tem uma mente totalmente diferente Então vamos aqui, ó The longest spike fall Vamos ver se eu consegui, boss Spike fall vocês lembram que é aquele que você tem que pular Caraca, vamos ver Olha os níveis Ô, vamos ver Ele fala que é o maior Vamos ver se é o maior Rapaz! Rapaz que é grande menininho Pera aí, que vem ideia Eu gosto de desafio, hein Gosto de desafio Não sei se você mais gosta, hein Nossa, pera aí É que você tá aí Né? É a ideia Segura esse trem, Mike Ai, cara Esse aqui é grande, velho, hein Aprende, galera Aprende, ó Deixa eu dar uma rabeiradinha ali, ó Agora solta Nossa, fi Essa foi da hora, hein Essa foi boa, hein Ok, ó Vamos ver outro aqui agora 10 atras LP Hot tot Quero ver esse aqui aqui Tá bom Me curiosou Nossa Que isso? Vai cair, vai cair Caiu Nossa Bala Bala, fi É bala Pera aí Esse negócio vai vir a fazer um trajeto aqui Vou esperar aí Amor, homem Amor Tomo tá vivo Não, tá tudo morto Tomo de novo, hein Olha aí Olha aí O cara, isso tá de sacanagem O cara passa o impossível E me faz um negócio desse Só tava testando se tá funcionando aquela bola Vai um punho só Vai num punho só Não tem como ir num punho Um punho só Tomo Fui num punho só Pegue Fui num punho só Vamos ver que eu Tomy Cê tem que cai Eu tenho que cair no chão Tem que cair no chão Tá forçando Tá forçando Tá forçando Eu gosto do tome galera Ganhei Vamos hipoteticamente Porque o tome ele não considera que ganha com as fodas Mas se eu caísse o tome eu ia ganhar Enfim vamos nisso aqui Race against cars Eu to na bala hoje Eu tenho que parar de tomar bala Corrido contra carros mesmo Nossa o cara já ta empinando ali já Ta potente né Nossa que é a mulher É a mulher do Velas Furiosos A namorada Toretto Ah é um cara sem licença Agora esse cara tem licença Ah são níveis diferentes que da hora Da hora mesmo hein Esse aqui é mais rápido ta vendo Esse é bala mas é que ta sem mais bala Eu sou o Toretto Agora tem o Pro Driver Toretto vai lá Toretto Tô na bala na agulha Nossa tem um acima do Pro Driver Final Race Esse Formula 1 Driver Nossa aqui já ta um Esse começo Mike se você empinar Nossa Nossa Tô ganhando pectão na frente Legal esse mapa hein Meu Deus não consegui Mike não para Não para Mike Vai 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 Você embalou Você embalou Não tem como não Que é o Toretto Vem diz aqui Toretto Consegui legal esse mapa Que achei interessante Diferente né Ok mano Bom Mike sobe lá Sobe lá pra cima até porque Pra baixo não tem como Mas sobe ali que tem um Hard Ball Fall Quero ver o que que é isso aí Hard Ball Fall Vão nisso aqui 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 Hard Ball Fall Fight LMG Edit Que 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 Hoje em dia foi eu acho né Sei galera Esse aqui não acho nada difícil esse mapa não hein Eita Perdi uma perna Não amigo aí que tá Você ganha uma perna Você ganha uma Vou pegar ela de volta Ai caraca minha perna Perna vem cair de volta Perna Peguei Vambora Tem que soltar Tem que soltar Tem que soltar pra segurar Ai caraca Perna fica aí Fica aí perna Um dia eu voltarei pra te buscar Nossa senhora deu de cara Busquei não é tão hard não hein É tão difícil não hein galera Pô achei aquela perna Se fosse sua perna ia ser Milagrosamente Você milagrou a minha perna Vai vir junto comigo no final da parte Meu Deus Olha o tamanzinho da bolinha fi Pô se eu tivesse Essa perna Meio que ela sair Me ajudou hein Será? Oh Oh Malabares né galera Malabares Legal isso Legal isso aqui Legal Então Eu acho o mapa que bem legal Que vai ser Eu sei qual Você deve ir Hope Gear Swing Demo Hope Gear Swing Demo Hope Gear Swing Demo Que 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 é isso? Hope Gear Swing Demo O Swing? O que 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 eu ia gedacht за minha vida? Tô com a mão Meu Deus, esse velho que tá bugado Eu acho que tá bugado não Eu acho que você que é ruim Toreto, Mike Toreto, seu Toreto Sou Toreto Eu não sei o nome que é cara até hoje Ah não Toreto me ensinou a vez Nunca Eu desisti Ih, o que que eu sou? Repete o que eu sou Toreto Toreto, sei lá o nome que é cara Não, não é o Rich Não é o Rich, fio, vendido Eu gosto desse novo estilo, em vez de ser com corda É com gear, que no caso é aquelas engrenagens Mas eu achei aqui legal Roupa swing white, roupa swing branco Balança a corda branco Ih, só tava testando se a corda tava Qual que é o seu nome? Ficou que eu sou, não? Toreto, pera aí Esse aqui não consegui, não Tem que cair aqui, Pek Pera aí Isso aí é complicado Tem que cair na pontinha Nossa, galera Cês tá vendo, cês tá vendo Aqui é bala, galera Aqui é bala, ó Toreto Ah não, Toreto Oh, tô ficando bravo, hein Tô ficando bravo, hein O que que você fez? O que você fez? Sinceramente, meu Nossa Que nervoso que tá me dando esse negócio, hein Que nervoso Bala agulha Ai, nossa Que mentira, hein Ai, caraca Quase que foi ali na Na taça de futebol Ai, caraca Vamos lá Vamos lá Isso aí não significa o final Ferrou, né Tá difícil aqui, hein Tá difícil, hein, sabia? Ai, meu Sandra Uh, por um momento, hein Bala agulha, filho Tá de cabeça, linda Muito bom Eu gosto disso É muito, sei lá Difícil Não é difícil É muito interessante, ó Eu quero isso aqui, ó Dodge Esquive Vamos ver se eu sou mora na esquiva Será que você consegue esquivar? Esquiva e pega Caraca, o cara peguei O cara cagou em mim, galera Olha o replay disso aí, velho A bosta dele é cor mostarda Dá a corda que você tem que pegar O nível Deixa ele cagar em mim A bosta é a mesma cor da corda Mas no final das contas Você pega a bosta dele A bosta dele dá a volta ao mundo Nossa, olha que da hora Efeito Matrix Que ele fez aqui com a bosta do cara Esse mapa é criativo, hein Esse mapa é criativo Gostei Vamos ver se aqui agora Paulo tem 700 Pong Vamos ver se aqui Paulo tem O que tem que ser isso aqui, fi? Ah, não gostei desse aqui não Esse aqui não gostei não Você não gostou do Paulo? Eu gosto desse aqui de criar uma cara Só que esse aqui já foi Já foi Vamos ver se aqui, ó Head Cave Course O caminho da... O caminho da caverna vermelha? Sim Meu Deus, tem a bola do Johnny John Zanin A bola vai cair, você tem que desviar Tem a bola do Johnny John Zanin Olha o que eu tô falando do jeito certo aqui Ai, caralho Que que é isso? Esse aqui foi muito fácil, hein Esse aqui não tem nem explicação Eu não sei, mas acho que você não tocou a mão no teclado, né Não, vamos tentar aqui mais uma vez, né Ó, ó Só descer, só descer Só descer não, assim, ó Dá um backflip aqui, ó Vai sentar, fi Vai sentar pra provar Oi, ó Provocar inimigo Backflip Ah, não, não Vou notuar pro Gost Que é legal, hein, fi Ó Arpum Escape 2 Vamos dizer que é Arpum Escape 2 Ah, tá, entendi Acho que eu já fui, já Não foi, não Na verdade, eu não sei São todos iguais São todos iguais, como é que tá Bala, agulha Nossa, isso aqui é difícil, hein Não Esse aí você não foi, não Que não foi, não Eu ganhei, hein Ganhei Vamos no outro aqui agora Que mentira, hein, galera Não sei se é sincero, hein Aqui é o minigames, né Manoel 206 Vamos lá, Manoel Ball Fall Aqui tem Ball Fall Aqui tem Spike Fall Tudo Fall agora Jet Fall Tudo Fall, hein, galera Só cair aqui Não é nada Vamos no Jet Fall, primeiro Isso aqui é legal Que são vários em um, né Legal, né Vou indicar aqui Tá pegando Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil Ai, tira a boca Nossa, velho Ah, ô Mike Aí você sanda na maciota, né Ali, ô Esse aqui eu vou passar de primeira Só aprende, Beck Ah, não É por ordem, é por ordem Tem que por ordem Tem que por ordem Tem que por ordem Nem vem Isso é mentira Tem que por ordem nada, não, hein Tem que por ordem pra eu conseguir Idealizar o mapa Nossa, dá aqui Ô, isso aqui é tão fácil, minha opinião Só cê ficar balangando Ixi Boa 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 Você dançou com os spins Sinceramente Dançei com os spins, né Aquele filme A dança dos spins, né Viu Aqui, ó Bala 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 não tá funcionando aqui, não Bala Funciona, bala Funciona, bala Peraí Não tá quebrando esse vidro, não, fi Ah, então deixa É Skype Fall Sabe que nosso Skype ia cair? Enfim, vamos aqui Nooo Entendeu, entendeu Infelizmente Ó Bala Ah não, acabou, acabou Não gosto Ah, mas Ultima vez, galera Se eu não conseguir agora O pack eu vou ter que chamar de Dano Rich Por 15 dias Vamos lá, vamos lá Mas aí que tá Se eu conseguir, eu vou ter que chamar o pack Então cê sabe Ele sempre bota posta em mim, galera Só não encontro nada a ver Ah não, Leonid Pode chamar de Leonid Eu desço 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 Eu vou ponto aqui Rainbow Star Case 1 Ah, mas isso não sempre sem graça Cê vai descer só no arco-íris, ó Será? O que que tá? Só fez isso aqui, ó Vem cá, Tommy Vem cá, Tommy Ai, caraca Vem cá, Tommy Senhor, será que tá acontecendo? Nossa, o Tom que é igual Tava parecido ao filhinho Vamos lá Esse Rainbow Star Case Eu não sei qual que é a ideia, né Porque é mínimo Vamos lá Vamos aqui pra finalizar, então Super Slick Run Ui, isso aí vai ser legal Tem uma bonita, hein Ó Nossa, isso aqui é meio difícil mesmo, hein Olha só Vamos, ele fala Ele é meio que tipo Ele é meio que torto, negócio Nossa, velho Quebrei a coluna vertebral, cê viu Gostei disso aqui Isso aqui é legal Isso aqui é diferente Vambora pra finalizar Nossa, o Tom mesmo se olhar E a queda Obrigado, Tommy Tô picado, hein, Tommy Nem nada Ele até avore o Tommy Nossa, caraca Nossa, velho O cara é muito bom Ai, que mentira Que foi aqueles movimentos, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caraca Get ready, get ready for care Get ready for care Vai cair o chão Ai, meu Deus Tem bom explosivo Tem bom explosivo Seu maior inimigo Seu maior inimigo Seu maior inimigo Seu maior inimigo Olha o símbolo Do, 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 do Daquela banda Mu fecha Mu fecha pra onde? Mu fecha pra onde? Baixo Vai, 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 vai Por que eu mu fecha? Ah, pega que tá fechando Tá fechando Tá fechando Ai, meu Deus do céu Vai, Mike, vai, Mike Vai, Mike Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, eu consegui Ó Vai, vai pra esquerda Mas se você não tiver mãos Vai pra direita Eu tenho a mão Vai pra esquerda Vou pro swing Cara, que da hora Esse mapa Que da hora mesmo, hein Oh, que da hora Galera O cara pensou em tudo, hein Oh, que fera, galera Esse aqui foi o Kakira Beach Que fez o mapa E finalizamos com chave de ouro Aqui O vídeo de Happy Wheels Mas é isso Se você gostou Lê aquele joinha E se inscreve no canal Caso não é inscrito E até mais Tchau Tchau Tchau